A sessão especial reuniu parlamentares, jornalistas e lideranças políticas que viveram a ditadura militar. Eu fui vítima, eu e a minha companheira, nós fomos presos, torturados, nós escapamos da prisão e passamos nove anos no exílio. Nós não queremos que isso se repita nunca mais, é por isso que a gente faz esse esforço de trazer para as gerações do presente a história desse país. Isso tudo é muito recente, lembrar este momento, refletir sobre esse momento, sobre as causas disso, são importantes para que o Brasil nunca mais volte a viver períodos autoritários. O apoio dos Estados Unidos ao golpe no Brasil foi lembrado pelo senador Pedro Simón. Não dá para dizer que os americanos não nos ensinaram nada nunca. Sim, ensinaram os brasileiros a torturar, ensinaram os brasileiros a fazer, a manter no ódio com o Brasil se manter. Foi o Brasil, foi a Argentina, foi o Chile, foi o Uruguai, foi o Cone Sul. O senador Randolfe Rodrigues destaca que a ditadura aumentou a desigualdade de renda entre os brasileiros. Mesmo com o crescimento econômico durante os anos 1970, este crescimento econômico só serviu para criar mais desigualdade social naquele período, para transformar o nosso país num enorme abismo entre muitos ricos e muitos pobres. Obrigado.